Música Senhoras e senhores, saudações, aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da G Auto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 O seu canal de caminhonetes do Youtube O seu canal preferido moçada O canal preferido moçada, fala a verdade Quem já assistiu o canal aí, pelo menos 3 vídeos Já fica fanoso, graças a Deus Não é graças a mim não, graças a Deus Beleza moçada Vocês estão vendo que a gente está aqui Ao fundo, célula mesmo A gargosa Muito bem moçada Seguindo a série de vídeos 300MKM Portanto, estamos gravando mais um vídeo da série Garbosa 300MKM Que é a revisão total de 300 mil quilômetros que eu fiz na minha caminhonete Revisão brutal como essa não existe moçada Não existirá na história da humanidade Até pintura eu fiz dela, moçada Troquei tudo Vocês já acompanharam vários serviços Troca de cabo de freio de mão Cabo de velocímetro Pintura Montagem de suspensão Diferencial Rolamentos E agora mais um serviço, moçada Troca dos coxinhos de cabine Vamos lá ver Bora lá Que o que vocês gostam de ver mesmo é carro, né moçada Moçada, como ela está toda desmontada Está mais fácil de fazer determinados serviços Mas isso não impede de eu mostrar como se faz o serviço Correto? Muito bem Está aqui o milionário Agora essa dupla, moçada A dupla Matusalém da oficina 33 anos de experiência mexendo com Toyota Essa dupla aí, moçada Milionário e Fresh Neg Está aqui os dois, moçada Fazendo a troca aqui, certo? Muito bem, moçada Aqui estão os coxinhos Eu apresentei eles para vocês Na No vídeo Unboxing das peças, certo? Todos originais Made in Japan Let's say China Olha aí Made in Japan Cushion Subxi 52, 204, 35, 100 Cush Subxi 52, 205, 35, 0, 20 E assim sucessivamente, moçada Cada um no seu devido quadrado, certo? Muito bem Aqui estão os coxinhos Que estão no carro, moçada Não se esqueçam de um detalhe importantíssimo Qual é? Está vendo esse tubo no meio aqui, moçada? Ele tem que ser trocado, tá? Aliás Você tira ele daqui e coloca na peça nova Se bem que a original vem com o coxinho, né, Alex? Mas a original vem com o coxinho, né? O tubo, aliás Não Ah, tem que tirar também? Tem que tirar Então, moçada Esse tubo aqui tem que tirar, certo? Ele faz Ele tem que fazer parte, ó Olha ali Aí Para montar aqui, moçada É um quebra-cabeça, ó Vem as peças ali Aí cada um no seu devido quadradinho Ou melhor No seu devido Na sua devida circunferência, né? Que aqui não é quadrado É circunferência, ó Aí soltou os parafusos Está vendo, ó Vai colocar um coxinho novo aqui Bem aqui tem um coxinho Aqui tem outro coxinho Bem aqui assim, ó Deixa eu mostrar para vocês aqui Olha aí, moçada Aqui tem um coxinho Suporte aqui, ó Prenda a cabine Ali no meio tem outro coxinho Certo? Muito bem Olha os parafusos do coxinho aqui, moçada Deixa eu mostrar para vocês Olha os parafusos do coxinho aqui Parafusos do coxinho aqui, ó Está vendo? Vamos tirar fora aqui o coxinho Vamos trocar os coxins de cabine Moçada, como eu falei para vocês Revisão Uma revisão mais que brutal Certo? Inclusive com a pintura Vai ser de fato uma revisão É... Moçada, na verdade Eu acho que o nome revisão Não vai estar Correspondendo com o serviço que foi feito Certo? Eu olhando todo esse contexto aqui Eu diria que é uma restauração, moçada Estamos restaurando a minha cabine Essa é a verdade Porque, moçada Dá uma olhada Modéstia à parte Ou melhor, sem falsa modéstia Olha esse diferencial traseiro, moçada Olha a qualidade do serviço desse diferencial E aí, moçada Aqui tem rolamento de pontadinhas novo Rolamento diferencial Campana Amortecedores Cabos Tudo novo Tanque lavado Pintado Enfim, moçada Tá tudo novo E agora o coxinho de cabine Coxinho de cabine E aí, moçada E aí, moçada Falou o nome científico disso aqui Como é que era? Encosto auxiliar de pressão Esqueci, moçada Falou o nome científico Quando tava fazendo do cixo Você coloca aqui, tá vendo? E levanta a cabine Você levanta a cabine E aí você tem espaço Pra trabalhar Mesmo se a cabine Tivesse toda montada Esse seria o procedimento A gente iria levantar Pelo, pelo, pelo toco Aqui da mesma forma E iria fazer A diferença, claro É que aqui estaria montado Tira carpete Mas aí, o que você faz? Você desmonta aqui, ó Tira o carpete de lado Você vai, tira de lado aqui Quando tá tudo montado Dá pra fazer o serviço Que o serviço é, inclusive Pra ser feito Com o carro montado, né? Como eu falo pra vocês Mas aqui eu tô mostrando pra vocês Apresentando como faz a troca E o serviço da Garbosa Mais um 300 MKM Trocando os coxins de cabine, moçada Beleza? E como eu falei pra vocês É como se fosse um quebra-cabeça Porque cada coxin desse aqui Tem a sua posição Na cabine, né? Cada um são diferentes, ó Cada um no seu quadrado Ou melhor, no seu redondo Aí tá aqui o milionário Fazendo a montagem dos kits Tá aqui o French Nagle montando E como não podia deixar de ser, moçada O pessoal fala Tem que mostrar sempre Mostra sempre Aqui ele, moçada Concentrado O Muso O Muso O Muso Todo mundo pergunta Qual que é o segredo Da nossas festas Ficar tão limpa, mano Vou mostrar pra vocês O segredo, moçada É o Muso Ó, moçada O Muso preparando aqui Os produtos Olha aí Prepara o azul aqui E o rosto ali Como é que é o segredo Como é que é o segredo, Muso? Fala aí, Muso O segredo é você fazer o sabão Um pouquinho de poche aqui Pra você lavar Pra ele ficar chico Beleza Peça como nova Valeu, moçada Um abraço Um abraço Um abraço E aí, moçada Troca dos coxins de cabine Aquele talento do Frechneg Vaselina Pra montar as borrachas Servicinho Top Gun Aqui, moçada A categoria encarnada Agora eu falei bonito, hein, Frechneg Categoria encarnada, hein Você não emociona com o negócio desse, meu filho? Vai lá, moçada Olha a destreza desses movimentos Olha a beleza, moçada Olha o coxinho de cabine Tá vendo aí? Olha aí, ó O suporte E os coxinhos de cabine Show, né, moçada? Esse é o Frechneg, moçada O menino de ouro da águia Tá desse lado aqui, ó Coxinho aqui Os parafusos Ó, moçada Tá vendo a cabeça do parafuso? Como tá limpinha? Então O Frechneg pegou o parafuso Passou no esmeril Vocês tem que ver o capricho, moçada Aí, moçada Olha lá, moçada Coxinho novo Tudo Top Gun Serviços Top Gun E aqui, moçada Ele já montou esse lado, né Ele já colocou desse lado aqui Aqui na frente Tá bem visível agora Aqui na frente tá visível aí, ó Coxinho novo em cima E embaixo, ó Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo aí, cara? Aí, ó Aqui Aqui, mas o Como eu falei pra vocês É como quebra-cabeça, né O Alex colocou as peças Cada um no seu Alojamento E aqui, moçada Mesmo procedimento Soltou Essa lateral Levantou Então encaixando as peças Os coxins Cada um No seu devido Alojamento, moçada Netão Mas desmontado Fica fácil Fica, moçada Mas já falei pra vocês Esse tipo de manutenção É perfeito pra fazer Com o carro montado A gente tá aproveitando Aqui, tá desmontado E aproveitou Essa Agora aqui Pra fazer essa troca aí Beleza, moçada Do BDA Nota 10, né moçada Garbosa 300 MKM Moçada Eu falei pra vocês Que já tem duas pessoas Na fila Querendo comprar ela É Já tem duas pessoas Na fila O cara Dois já falou assim Não, não É minha É minha É minha Um já queria pagar O outro falou Que quando tiver pronto Pra ligar Falei, mas Olha Olha, eu não vou vender Entendi, não Mas enfim, moçada Tá aí, ó Mais um serviço Da nossa revisão Da nossa restauração Trocas dos coxinhos De cabine Ó, moçada Esses aqui São os parafusos Dos coxinhos de cabine Tá vendo Como são compridos Olha como é que estava Aqui, ó Esse aqui É como estava Quando a gente tirou Da caminhonete Tá vendo Tava dessa maneira Aqui, ó E assim Protocolo AG É assim que ele volta Pra Pra caminhonete Tá vendo Ele estava assim Ferrujadão Sujão A gente passou No esmeril Fica limpinho Assim, ó Nota 10, né E aqui, moçada Esses tubos Tá vendo Um tubo aqui, ó Esse é o tubo Que vai aqui no meio Certo? Aí o coxinho Vai aqui em cima Deixa eu abrir Um coxinho Pra vocês Olha que interessante Um princípio Da suspensão Deixa eu tentar Abrir aqui Pera lá Vamos tentar Muito bem, moçada Princípio da suspensão Borracha Você nunca pode apertar a borracha Nunca Não existe situação Que se aperta a borracha O único que eu lembro É que agora Se bate e pronto Se aperta a borracha É em amortecedor superior Certo? E ainda assim O amortecedor ainda serve De apoio ali no meio Aí esses buchinhas Vão aqui no meio Esses tubos Certo? Dessa maneira Aqui embaixo Amorçados O coxinho original Tem uma lata Deixa eu mostrar Pra vocês aqui Aqui, ó Isso aqui é de ferro Estão vendo Aqui, ó Isso aqui é ferro Ó, escuta o barulho É de ferro Aí você vem Com parafuso Coloca no coxinho Passa por ele Coloca outra metade Do coxinho aqui Claro Aí já lá na caminhonete E aperta O aperto, moçada Se dá Nesse tubo central Aqui, ó Esse tubo Tem que dar o aperto Aí o coxinho Fica livre pra trabalhar Entendeu? Se você Como eu vi Em muitos casos O Zeba trocando Isso aqui, moçada Chega a caminhonete Sem esse tubo do meio Aqui, ó Aí aperta E esmaga os coxinhos A caminhonete Fica vibrando Nunca sai Uma vibraçãozinha Por causa disso aqui, ó Pequeno detalhe Que faz toda a diferença Beleza, moçada? Protocolo águia Também aqui Na troca dos coxinhos De cabine, moçada Deixa eu colocar de volta Aqui na 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 embalagem Senão o Freshneck Fica brabo, moçada Olha aí Beleza? Deixa aí na embalagem Aí, ó Tranquilo? Olha lá, moçada O Freshneck Aqui, ó Levantando esse lado, ó Olha lá Tá levantando o lado Levanta E aí ele tira As peças, moçada Porque ele levanta Ele levanta a cabine Afastando ela do chassi Entendeu? Aí tem espaço De colocar a mão aqui E tirar Os coxinhos Entendeu? Moçada do BDA Olha o tanto que erguei, ó Aqui você tem uma noção exata Do tanto que erguei, ó Olha aí Citando aqui, ó Aí você vem aqui E tira a peça daqui, ó Olha lá E aí, deixa eu netão Não dá nada não, moçada Aí você tira aqui, ó Parafuso Olha o parafuso Como é que sai, moçada Surge ferro já Tá vendo? Agora vai passar pelo protocolo águia Aí você tira aqui Pega aqui, ó Tubo no meio A gente já tinha trocado ele Mas botou paralelo E aqui, ó Agora você vai montar a original Tá vendo, ó E é isso aí Beleza, moçada do BDA Deixa eu deixar aqui O flash neck achar, ó Tranquilo? Então aí sim, moçada Assim que troca Coxinho de cabine Beleza? Serviço Top Gun E picada no like Garbosa 300 MKM Garbosa, vamos ver Garbosa Moçada, vamos ver se a gente prossegue com o serviço, moçada Esses dias não deu Ficou aquela correria santa E a garbosa parou, moçada Como eu falo para vocês É preciso Dá para eu dar para os clientes, né? Carro do Cic, senhor moçada Já estamos em fase de teste Olha ele aí Estou testando Estou andando com ela Testar 100% E aqui, moçada Na garbosa O vídeo de hoje, moçada Sobre os coxins de cabine Foram trocados, moçada Olha aí O resultado Como é que fica Olha lá, moçada Beleza? Coxins de cabine Originais Protocolo águia, moçada Pintou a porca Pintou a roela Beleza? Olha lá Arroela de encosto Olha, moçada Pintou essas latas aqui embaixo Que beleza, hein? Hã? O que você acha, moçada? Protocolo águia Aí, moçada Aqui também Coxins de motor Limpou o parafuso Porca pintada Suspensão Tá, suspensão Você vai ver no grande vídeo Da montagem Você tem o grande vídeo Da montagem, beleza? Olha aí, moçada Os coxins dianteiros Aqui, ó Aqui, ó Tem, ó Em cima Prende aqui na carroceria Coxinha embaixo Chassis E o coxinho Mais embaixo Aqui, ó O coxinho inferior Beleza? Então, moçada Serviço de troca Dos coxins de cabine Da garbosa Finalizado, moçada Olha a garbosa, moçada Hã? Essa luminosidade Essa hora do dia, moçada Então, isso aí Moçada do BDA Mais um vídeo Garbosa 300 MKM Encerrado, moçada Da saga da garbosa Beleza? Tá gostando Dessa reforma Da garbosa, moçada? Não se esqueça Tem uma checklist Tem uma playlist Da garbosa Essa playlist aqui, ó Com todos os vídeos Que foram feitos Esse aqui, se eu não me engano É o 15º, né? Muito bem No grande finale Vai ter o grande vídeo Da montagem Com as partes Que eu não mostrei Nos vídeos temáticos No final A gente vai fazer Um review da garbosa Beleza? Vamos fazer um review dela E o vídeo Finalíssima O orçamento Quanto que eu gastei Na revisão? Vocês querem saber? Então vamos lá, então Vamos fazer esse vídeo Bombar, então, moçada Pra gente Eu conto pra vocês Combinado, moçada? Então é isso aí Foi trocado aqui Agora os coxinhos de cabine Pronto o serviço 100% Protocolo Águia Beleza? Moçada? Esse serviço Top Gun A gente faz de qualquer Camionete, tá? Sempre trabalha dessa maneira aí Beleza? Gostou? Traga seu carro até aqui Vamos dar Esse verdadeiro Protocolo Águia nele Combinado? E assim Nós encerramos mais um vídeo Do BDA Seu canal Classe A E da série Carbosa 300 MKM Beleza? E pra manter o nível Lá no alto A mensagem das gêmeas Gente Eu tenho uma notícia Muito legal O canal De que eu necessitar Mais de 15 mil inscritos Cada vez que passa Vai entrando mais gente Mais inscritos Está bombando? Então não esquece de dar o celular Se inscrever no canal E tocar o sininho Das notificações Beijo O coração Águia auto-mecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Obrigado Até o próximo vídeo Legenda por Sônia Ruberti